Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir. Lei dos Caminhoneiros vai ser sancionada sem vetos quando terminarem os bloqueios das estradas. E medidas são tomadas para responsabilizar quem está cometendo crimes durante esses bloqueios. Bem mais simples. A partir de hoje, o fechamento de empresas pode ser feito na hora. E ainda, 18 estados já tiveram todas as vagas do programa Mais Médicos, preenchidas por profissionais brasileiros. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!